Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixar pra mim Eu faço o jantar, você quem lava a louça Vai sobrar tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixar pra mim Eu faço o jantar, você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Com a cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Não tem desculpa pra não ter Não tem desculpa pra não ter Com a cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Não tem desculpa pra não ter Só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Não tem desculpa pra não ter Não tem desculpa pra não ter